Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo do canal Dicas e Tutos. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma solução para você estar liberando mais memória RAM no seu smartphone, no seu tablet e deixando ele mais rápido, beleza? É um app gratuito aí na Play Store, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o 3GB RAM Memory Booster. Esse app, ele é muito bom, pessoal, beleza? O link está na descrição do vídeo para você estar baixando ele aí, testando aí no seu smartphone. Com certeza você vai gostar e você vai ver que realmente ele funciona, beleza? Então, vou estar abrindo ele aqui para mostrar para vocês. O meu smartphone aqui, ele é um Zenfone 2, 4GB de memória RAM. Não tenho muito problema com memória RAM. Esse smartphone, ele trava muito pouco, quase não trava. O meu, ele dá umas travadas aqui porque ele é roteado. Eu instalo muita bagaceira que eu deixo muito aqui na memória interna dele, mas é um smartphone top. Mas para você que tem pouca memória RAM no seu smartphone, falta de memória RAM são as possíveis causas de travamento aí dos smartphones, principalmente em jogos. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais rápido o seu telefone vai ficar. Memória RAM e processador trabalham iguais, de conformidade. Mas, está aqui esse aplicativo, vocês podem ver aqui, de 4GB de RAM, eu só estou com 1.8GB disponível para mim. Então, vou estar dando aqui uma acelerada aqui para ganhar um pouco mais de memória RAM. Então, é só você vir aqui, em Boost aqui, dar um clique e ele vai. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho 1.8GB, vocês podem ver quanto aumentou aqui. 2.22GB, então, é muito bom mesmo aí este app. Você pode estar testando ele, ainda tem aqui um otimizador de bateria. Você pode também estar dando uma economizada aí na sua bateria. Clicando aqui em Boost, ele vai fazer um escaneamento aí e vai otimizar aí o seu smartphone e você vai economizar mais bateria. Todos sabem que essa atualização do Zenfone 2 para o Android 6.0, a bateria vai embora rapidinho. Mas, esse aplicativo aqui me ajuda bastante aqui e eu sempre estou usando aqui para economizar um pouco de bateria. Beleza, pessoal? Então, é esse app aí, é essa dica do canal, dicas e tutos. Espero que vocês tenham gostado e espero também que sejam útil para vocês. Não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like aí, beleza? E se não for inscrito do canal ainda, inscreva-se para você ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui. É isso aí, um forte abraço a todos, valeu, fui!